Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo. Eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só Manos, para começar, eu já quero falar Manos de um vazamento muito importante da próxima temporada. Bom, isso que eu vou falar agora não é 100% confirmado, mas de acordo com o Leaker China, são vazamentos sim que tem uma certa, digamos que um grau de confiança, tá? Olhem só, hoje é mais ou menos perto do meio-dia, o Leaker China postou o seguinte no seu Twitter. Rumor, 15 horas atrás, um post foi publicado por um moderador no subreddit, aí de vazamentos do Fortnite, alegando ter informações privilegiadas sobre coisas do futuro do jogo. A fonte que forneceu as informações privilegiadas aparentemente vazou muita informação sobre a sexta temporada corretamente. Só que claro, até o momento nada se passava de rumor, ele mesmo comentou que não era confirmado, e a galera não deu tanta bola assim. Mas agora há pouco, ele postou uma atualização sobre isso, e olhem só o que ele escreveu. Recebi evidências de vídeo de um dos moderadores do subreddit, do vazamentos do jogo, da conversa privada com o referido, né, Insider, que vazou as informações. A evidência de vídeo foi gravada no celular, iOS, e parece ser genuína. Então, de acordo com ele, esses vazamentos que eu vou falar agora, podem sim ser 100% reais, já que esse Leaker, né, também já tinha informado algumas paradas bem importantes do passado, que se confirmaram, tá? E olhem só o que ele vazou, então, nesse post aqui. É muita coisa interessante. Ele começa falando sobre a Ariana Grande, Ariana Grande, na verdade, acho que tá escrito errado ali, mas enfim. Ariana Grande, né, todo mundo sabe, né, celebridade e tudo mais. Ela já tem, né, alguns rumores circulando já faz muito tempo aí de parceria, né, com o Fortnite. Acho que todo mundo sabe, já faz muito tempo, né, a galera comenta sobre isso. Mas, de acordo com ele, em breve vai ter um show da Ariana Grande dentro do jogo. E não é só isso. Aparentemente, a Epic Games já fez testes desse show, tá? Então, quem sabe vai chegar muito em breve, né, já na próxima temporada, talvez isso pode acontecer. Outra coisa que ele comenta é que, aparentemente, alguns personagens da Liga da Justiça e também do Esquadrão Suicida vão chegar no jogo. Ele comentou que ele não sabe, né, quais personagens, mas ele falou, né, que essa parceria vai acontecer também no futuro. Isso aqui acho que não surpreende muito, né, já que já teve, né, o lançamento aí dos personagens da DC e tudo mais. Então, Liga da Justiça, né, Esquadrão Suicida, acho que em algum momento ele ia chegar, né, então, esse vazamento eu não diria que seria uma grande surpresa. Mas, claro, né, o da Ariana Grande eu achei bem interessante. Mas ele comenta, né, falando outros vazamentos bem bacanas. Olhem só, de acordo com ele, a Epic Games está tentando colocar o Naruto no passe de batalha da oitava temporada. Isso mesmo. E não é só isso, tá? Ele também complementa essa informação falando que a temporada 8 vai ter uma arma que é uma kunai explosiva. Obviamente que isso aqui, né, deixou a galera muito hypada porque, né, o Naruto, a galera tá comentando sobre isso, né, desde aquele vazamento dos documentos da Epic, né, não vazamento, eles tinham, né, mostrado os documentos por conta da treta com a Apple e tinha lá, né, então, a imagem do Naruto e desde então, né, o pessoal comentando que em algum momento a skin pode ser lançada e de acordo, né, com esse informante anônimo que, pelo jeito, já acertou muitas coisas, o Naruto vai fazer parte do próximo passe. Mas um detalhe, ele comentou que a Epic Games está tentando, né, colocar, então ainda não é confirmado que isso vai acontecer. E pra finalizar, ele comenta outras coisas importantes do futuro. Olhem só, ele falou que no final dessa temporada 7, o Cubo vai retornar e ele vai ser controlado por uma rainha, né, que ninguém sabe qual rainha, e essa personagem, de acordo com ele, vai ter um papel importante no capítulo 3. Olhem só que loucura, manos. E sendo bem sincero com vocês, isso aqui me parece real, porque, tipo, o cara não ia inventar uma informação, né, tão aleatória como essa, que o Cubo vai voltar e vai ser controlado, né, por uma rainha aleatória ali, que vai ter um papel importante no próximo capítulo. Então, eu realmente, né, tô acreditando, de certa forma, nesse vazamento aqui. Mas, como eu disse, né, tudo que tá escrito aqui nessa imagem ainda não é 100% confirmado. Mas vale lembrar, né, que no ano passado, antes do lançamento da terceira temporada, né, vazou muita coisa que a galera tava duvidando, e, de fato, né, tudo chegou no jogo naquela época. Então, quem sabe, isso aqui, né, pode chegar no futuro também, mas, como eu disse, não leve, né, como 100% confirmado. Ele também comenta, né, que o capítulo 3 vai ter um mapa, né, completamente redesenhado, né, ou seja, um mapa totalmente novo. Isso aqui também não é uma grande novidade, porque na virada pra esse capítulo 2 o mapa também mudou. Então, acho que todo mundo, né, já tinha esse pensamento que no próximo capítulo o mapa ia mudar também. Mas uma coisa importante que ele falou do mapa é que a localização do set, né, do grupo do set, todo mundo sabe, vai ser revelado, então, no capítulo 3. Não sei se esse local vai aparecer no mapa ou vai aparecer somente num trailer aí na história do game, né, mesmo assim, tá aí uma parada bem importante, né, tomara que seja verdade, porque eu gosto muito, né, quando o Epic Games finalmente, né, revela coisas aí da história do jogo, né, o grupo do set desde o início da história é importante, e a gente não sabe, né, tantas coisas assim sobre eles. De acordo com ele, também a temporada 8 vai incluir alguma coisa, né, chamada The Sideways, que, de acordo com ele, é similar, né, aos Stranger Things, tipo aquele mundo invertido, tá ligado, que vai trazer monstros pro jogo. Olhem só que loucura. E pra finalizar, ele comenta que vai chegar monstros que a gente vai poder montar em cima deles, ou também mechs, né, que acho que seja tipo robô. Tomara que não seja, né, o robô mecha lá que chegou na temporada X, porque seria loucura, né, a Epic Games trazer de volta esse item tão odiado. E ele comenta, né, que isso vai chegar em certo ponto no jogo, ele não sabe quando, mas ele diz que não será nessa temporada. Então, quem sabe, ou vai ser na temporada 8 ou só aí, então, no capítulo 3, né. Eu acho que o que mais chamou a atenção da galera, né, pelo que eu notei, o pessoal tá mais comentando sobre a skin do Naruto, né, não tem como. O pessoal é muito fã desse personagem, e quem sabe, né, vai chegar no passe da próxima temporada. Mas acho que tudo, né, que ele vazou aqui é muito interessante. Tipo, tirando o fato, né, do capítulo 3, tem um mapa novo, e também a chegada da Liga da Justiça, que já são coisas que a galera já imaginava que em algum momento ia acontecer. O resto é tudo uma grande novidade, né, até a questão do show da Ariana Grande, eu acho que vai ser muito louco, né, se de fato acontecer. E essa questão do show, né, como eu disse, de acordo com ele, a Epic Games já fez testes, né, desse show, então, pelo jeito, tá muito perto de acontecer, né. Quem sabe ainda nessa temporada, né, a esperança, a última que morre, pode ter ainda um evento, né, bem interessante, né, um show da Ariana aqui nessa temporada 7. Mas quero deixar bem claro, né, de novo, que não é 100% confirmado, né, eu sempre comento vazamentos com vocês. Alguns deles podem chegar no jogo, outros não, mas mesmo assim, tá aí, então, uma parada bem importante, que a galera, né, tá comentando bastante hoje aí dentro da comunidade. Então, já deixa embaixo nos comentários se você gostaria ou não que essas coisas, né, tudo que eu falei aqui chegasse no jogo no futuro. Algumas coisas podem chegar ainda no final dessa temporada, como tá escrito ali, o retorno do cubo, né, que vai ser controlado por uma rainha misteriosa. E também coisas, né, que vão chegar no capítulo 3. Enfim, né, comenta a sua opinião a respeito desses vazamentos, se você acha que será bacana isso chegar no jogo, ou se você acha que é tudo fake, que não faz o menor sentido, enfim, né, eu quero saber, é claro, as opiniões aí de vocês. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, né, deixa o likezão, porque me ajuda muito. E não se esqueça também, né, de mandar pros seus amigos, pra todo mundo já ficar ciente, né, de alguns supostos vazamentos, aí, do futuro do game, né, tanto da próxima temporada, como também do capítulo 3, né, lembrando de novo, ainda não é 100% confirmado, só se confirma mesmo, né, quando a Epic Games fala sobre isso, quando de fato chega no jogo. Mas levando em conta, né, que no passado muitas coisas foram vazadas corretamente, eu não duvido mesmo que muitas dessas coisas que eu falei aqui, né, se concretizem aí no futuro do Fortnite também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!